A baixa procura do cadastramento biométrico preocupa a cartória eleitoral de Ourinhos, que vai funcionar neste sábado, dia 13 de abril, para atender os eleitores que ainda não fizeram. Rafaela Benck Biagini falou sobre a documentação necessária. Dando continuidade ao procedimento da biometria obrigatória no município de Ourinhos, nós comunicamos aos eleitores que o cartório eleitoral aqui de Ourinhos estará aberto no sábado, dia 13 de abril, a partir das 8 horas da manhã até as 13 horas. Aguardamos que os eleitores compareçam, devidamente portando RG, CPF e comprovante de endereço. É interessante a gente ressaltar que o comprovante de endereço deve estar no nome do próprio eleitor, ou dos seus pais, ou da esposa, ou do marido. Caso esse eleitor não detenha comprovante de endereço em seu próprio nome, ele deve trazer um comprovante de endereço no nome do proprietário do imóvel e uma declaração do proprietário do imóvel de que esse eleitor reside naquele endereço, bem como alguma cópia do documento do proprietário para que possa ser checada a assinatura desse proprietário ou que a declaração seja com firma reconhecida para que possamos checar a autenticidade da declaração, pois estamos em processo de revisão obrigatório da biometria, visando evitar fraudes no cadastro. Os eleitores de Ourinhos que não compareceram nos três últimos turnos das eleições devem comparecer em cartório para justificar a ausência às urnas ou pagar a multa, até o dia 6 de maio. Lembrando que quem não comparecer terá o título cancelado. Interessante a informação de que os que possuírem o título cancelado terão várias restrições na vida civil, tais como impossibilidade de fazer empréstimo bancário, impossibilidade de tomar posse em concurso público, repercussão no CPF desse eleitor, dificuldade para a emissão de passaporte. Então, nós solicitamos, conclamamos mesmo à população que compareça em cartório. Estamos atendendo com horário diferenciado durante a semana de segunda a sexta-feira, das nove da manhã até as dezoito e trinta. Estamos aqui realmente empenhados para atender os eleitores de Ourinhos.